Bom dia a todos. A gente vai apresentar aqui sobre o desenvolvimento de apps cross-plataformas em Python, com Kivy, que é um framework para desenvolvimento de aplicações mobiles. Meu nome é Daniel Pimentel. Isso é basicamente um pouco sobre mim. Eu sou desenvolvedor Python, mexo um pouco com C++, além do HTML5, entre outros. Trabalhei um tempo como sysadmin, sou entusiasta pelo open design, open hardware, com Arduino, Raspberry Pi, entre outros. E é basicamente isso. Então vamos ao que interessa. Apps. Hoje em dia existem vários tipos de apps. Apps mobile, web apps, entre outros. A gente vai focar um pouco em apps mobile e também apps desktop. Aplicações desktop ricas em multitalks. Aqui são algumas principais plataformas, hoje em dia, de mobile. O Android, o iOS, Windows Mobile, Blackberry. E existem vários outros tipos de tecnologias para desenvolver para essas plataformas. Java, JavaScript, Objective-C, HTML5, entre outros. Mas eu quero programar em Python. Então, qual é a solução de eu desenvolver aplicações multitalks, mobile, que sejam multiplataformas, close plataformas no caso, utilizando Python? Atualmente, não existia uma ferramenta que desse esse poder para você desenvolver aplicações desse tipo. Então, a comunidade começou a criar algumas alternativas. Python roda em mobile há um certo tempo. Desde a Nokia, com Sibian, rodava Python. Tinha muita coisa em Python. Eu não sei o porquê do Google ter utilizado Java no lugar de Python, já que eles usam muito Python. Mas, a comunidade começou a criar algumas alternativas. Uma delas é o SL4A, o ScriptLay for Android. Com esse projeto, inclusive, iniciado por alguns caras do Google, eles desenvolveram, inclusive, o Python for Android, que rodava Python. Só que, através de uma camada, interpretada por Java. Aí, rodava Lua, entre outros. Aí, chegou o Kiwi. Ou Kiwi. É um projeto, não necessariamente baseado na parte de mobile, mas ele foca bastante em aplicações ricas e multitalks. É totalmente open source, tem uma fundação, Kiwi. E é um projeto que está dando o que falar, porque está provendo a programadores Python a desenvolver aplicações que as empresas acabaram vetando, de um certo modo, escolhendo outras plataformas ao invés de Python. Apesar que, como eu tinha falado, o Python já rodava em mobile há muito tempo. Assim como o Linux. Então, com o Kiwi, você consegue desenvolver o mesmo código para Linux, Windows, iOS, Android, Mac, entre outros, sem precisar fazer muita força. No caso, só se você for gerar aplicação, entre aspas, nativa. Por exemplo, o APK do Android. E atualmente, o Raspberry Pi, que é um mini PC, a fundação Raspberry Pi, junto com o Kiwi, eles fecharam meio que uma parceria e conseguiram 179%, além do que eles queriam, para embarcar o Kiwi dentro do Raspberry Pi. Atualmente, o Pi Game já roda no Raspberry Pi. E eles estão portando isso. O Kiwi foi criado a partir do zero. Ou seja, eles não pegaram uma biblioteca e começaram a trabalhar em cima. Eles desenvolveram especialmente para essa parte de multitalk. Então, foi criado do zero. E eles conseguiram fazer um bom trabalho. E estão fazendo ainda. Um dos diferenciais do Kiwi é que ele usa preferencialmente o GPU. Ou seja, ele processa diretamente no processador gráfico, que é bem mais rápido do que o processador normal. E algumas performances em C. Eles criaram os módulos em C para poder dar um alto desempenho para as aplicações Kiwi. Outra coisa que é interessante no Kiwi é que você desenvolve rapidamente, justamente porque você usa Python. Python, como todos sabem, te dá um alto desempenho, porque você foca no programa e você consegue desenvolver rapidamente, pelo seu altíssimo nível. Junto com o Kiwi, ele tem uma linguagem própria, que é bem simples, eu vou mostrar aqui nos exemplos. Então, você consegue desenvolver aplicações, multiplataformas, rapidamente. E outra coisa interessante do Kiwi é que ele é totalmente open source. Ele, antes, era licenciado pela GPL. A partir da versão 1.7.8, ele começou a ser licenciado pela licença do MIT. Aqui são alguns requisitos para fazer a instalação. Então, basicamente, Python 2, ele não roda ainda em Python 3, mas está sendo importado. Cyton, é obrigatório, esses que estão em negrito. Pygaming, também, você, não necessariamente, mas o principal mesmo é Cyton e Python, mas ele instala Pygaming. GST, Python e Enchart, para alguns procedimentos. E algumas bibliotecas opcionais, é o OpenCV, Pio, PyCyre, entre outros. Para poder acessar, por exemplo, câmera e outros dispositivos, display, entre outros. Mas, basicamente, é isso. Essa instalação no Linux Debian, você pode instalar no Mac, no Windows. Aqui é o link, para quem quiser instalar em outras plataformas. Eu usei o Debian, além de eu usar, é bem simples. Basicamente, você adiciona o repositório, lá para o apt-source-list. E, depois disso, você atualiza, update. Depois, se preciso, você adiciona a chave. E, depois, todo mundo conhece com Ubuntu, com Debian, instala o Python-KV. E, inclusive, ele tem uma biblioteca já com alguns exemplos. Alguns exemplos simples, que demonstram o potencial da plataforma. Ele trabalha, basicamente, com IDETs. Ou seja, tem vários aqui, eu coloquei alguns dos básicos. Tipo, label, bottom, checkbox, entre outros. Tem a parte de layout, box layout, grid layout, entre outros. Entre outros, que eu vou mostrar alguns. Esse sketch é bem interessante. Ele tem alguns recursos bem legais. Câmera. Aqui é um exemplo, bem simples, do Hello Python Brasil. Basicamente, você cria um arquivo, com qualquer nome. Por exemplo, HelloPy. Você importa a biblioteca do Kivy. No caso, a primeira, a app, que é obrigatório. E, aqui, eu estou importando o IDETs, button. Eu posso importar diretamente o button. Ele vai importar tudo. Aqui, eu só importei o button mesmo. Crio uma classe. Crio um método. Build, por exemplo. E eu referencio aquele objeto, button. E passo um parâmetro. Por exemplo, text. E passo, sei lá, HelloPython Brasil. E executo. Chamo essa classe. HelloPython Brasil. Ponto run. Basicamente, é isso. Um HelloWorld. Eu vou mostrar aqui, executando. Isso não tem nada de imagem. Eu posso rodar diretamente como usuário normal. Eu estou usando o sudo, porque ele referencia algumas bibliotecas. Mas, não dá problema. Eu vou executar depois como normal. Pronto. Isso aqui é um HelloWorld bem simples. Com um botão. Que ele já tem esse efeito. Já centralizou para mim. E ele é responsivo. Ou seja, se eu colocar em full screen, ele vai deixar tudo mais ou menos organizado separadamente. Se eu usar grid ou box, ele separa de acordo com o tamanho da tela. Proporcional. Certo. Até então, nada de mais. Só que aí, eu vou mostrar alguns, por exemplo, a parte de layout. Eu deixei aqui comentário já para facilitar. Vou colocar um layout. Basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou importando aqui o withget box layout. Onde está marcado. O box layout. Digo a orientação dele. Se é vertical, se é horizontal. Adiciono o botão. Estou referenciando o botão. No caso, o objeto, a classe button. E passo o parâmetro que eu quero. O texto. Hello. Criei um outro botão. Python Brasil. E aqui eu vou comentar. Pronto. E vou retornar. Esse objeto aqui, layout. Que eu peguei primeiro a caixa. Então, inicialmente, você cria o layout. Eu coloquei lá, pode ser qualquer variável. Referencia o box layout. Tem outros. Tem outros. O idets para isso. E você retorna o layout. E depois executa. Hello Python. Essa classe. Vou salvar e vou executar do mesmo jeito. Vou executar como usuário normal. Dá do mesmo. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Ah, tá. Faltou eu adicionar os botões ao layout. Pronto. E aqui, como eu tinha dito, ele separa o layout separadamente. Se eu deixar em full screen, ou o que for, ele também faz a mesma coisa. Tudo proporcional. Então, eu não preciso estar me preocupando. Só eu ter a lógica de dividir minha tela exatamente como eu queira. Que ele já vai fazer isso para mim. Pronto. Agora eu vou adicionar uma imagem. E vou usar esse objeto SCARTER. Ele é bem interessante. Vou adicionar. Basicamente foi o que eu fiz. Do mesmo jeito. From Kivwix SCARTER. E importei o SCARTER. Inicializei ele aqui. Adicionei uma imagem. A imagem tem alguns parâmetros. Eu coloquei só o source. E a imagem está na raiz da minha aplicação. Eu poderia criar um diretório para isso. Adiciono a imagem para esse widet. E a partir daí. Eu retorno o SCARTER. Que era o objeto que eu tinha criado lá. E executo. Feito isso, ele criou aqui meu logo Python. Beleza. Até aqui tudo bem. Eu posso arrastar essa imagem. E tem um recurso bem interessante. Que é esse SCARTER. Que eu posso. Redimensionar. Rotacionar. Fazer vários tipos de efeito. Tá. Tranquilo. Até aqui então. Nada demais. Ele já abstraiu para mim essa parte da imagem. Agora vamos ver a câmera. Que também é bem simples. Só é chamar o IDET câmera. E depois. Eu vou comentar aqui o image. E vou. Chamar o câmera. E diga a resolução. 640, 480. No caso. Como eu estou usando o SCARTER. O SCARTER. Eu nem preciso disso. Daqui que ele já vai. Redimensionar para um tamanho pequeno. E depois eu vou. Redimensionando. Pronto. Salvei. E vou executar. Então está aqui. Ele já abstraiu para mim. A câmera. Em tempo real. Ou seja. Com duas linhas. Eu consegui acessar a câmera. A API da câmera. Sem precisar fazer muita coisa. E eu posso. No caso aqui. Eu estou no notebook. Então eu não estou usando o Multitalk. Mas ele já está sensível com o Multitalk. Ele aceita até 6 toques simultâneos. Então. Eu posso fazer qualquer tipo de aplicação. Criar um Totem. Ou o que seja. Um jogo. Um jogo. Inclusive. Está um exemplo. Na documentação oficial. O Pong. Acho que todo mundo já jogou. Que é bem simples. Basicamente. Você cria o arquivo. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Você pode tanto utilizar. Como eu mostrei aqui. Importando diretamente. O IDET. E trabalhando em cima dele. Ou você pode. Organizar o seu código um pouco melhor. E criar o arquivo. Ponto. Kiv. Que no caso do meu nome. Coloquei aqui como Pong. Aqui é o código. Basicamente. Ele importa a aplicação app. Nessa primeira linha aqui. O que é interessante para você usar no arquivo separado. dessa linha aqui. Você tem que importar o IDET. E a partir daí. Você cria. Deixa eu só mostrar. A linguagem do Kiv. Você tem que colocar lá em cima. Com o sustenido. A versão. Eu estou usando a 1.5.1. E você cria o nome referente a classe que você vai trabalhar. Eu vou mostrar daqui a pouco. Por exemplo. Pong Ball. Vai ser a bola. Ele trabalha com canvas. Eu poderia importar, por exemplo, uma imagem aqui. Só era colocar no lugar de canvas. Colocar image. Com I maiúsculo. Dois pontos. E colocar os atributos. Por exemplo. No caso do source. Que é a origem. O caminho. O path. De onde está a imagem. E qualquer elemento do Kiv. Eu posso trabalhar desse jeito. Separadamente. Então eu consigo separar a minha lógica de IDETs. Com a minha lógica do Python. E referenciá-lo. Aqui é o código. Pode ver que o nome. Por exemplo. Pong. Piddle. Por exemplo. É o nome da classe que referencia aquele IDETs. E aqui eu. Recebo. O IDETs que eu fiz. Ele automaticamente vai puxar. Vai verificar se tem um arquivo.kiv. Com esse nome. Pong. Piddle. Aqui só é a lógica mesmo. Para poder fazer o joguinho. Velocidade. Entre outros. Então não vou me ater. Tem lá o código comentado. Tem um livro. Inclusive em PDF. Lá no kiv.org. Eu vou executar aqui. Para vocês verem. Bem simples. Pronto. E aqui eu estou executando no meu desktop. Também responsivo. Vou perder aqui. Já vai contabilizar. Aí basicamente eu fiz o que? Criei meus IDETs. Só com canvas. E programei. A lógica. Do movimento da bola. Do movimento dos IDETs. Entre outros. Se eu usar por exemplo o SCARTER. Eu não preciso me ater. Com essa parte do. Só preciso travar. Para que ele. Execute só horizontal. E não. Quer dizer na vertical. E não na horizontal. Que eu já tenho isso pronto. Para mim. E esse código. Eu posso rodar em Windows. Linux. Mac. Do mesmo jeito que está aqui. E também. No Android. No iOS. Não nativo. Claro. Depois eu vou mostrar. Como é que a gente faz isso. Uma outra aplicação. Que também é um exemplo de lá. Do Kiv. É o Paint. Basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu não usei. O arquivo. Ponto Kiv. Eu importei diretamente. O botão. Entre outros. E basicamente essa aplicação. Tem um exemplo. Inclusive. Tem uns vídeos. Meio interessante. Do Kiv. Pronto. Basicamente essa aplicação faz o que? Você clica. E desenha alguma coisa. Quando você clica de novo. Ele muda a cor. Entre outros. É bem simples. É um exemplo que tem lá. O botão Clean. Para limpar. É um exemplo que eu peguei lá. Da documentação do Kiv. E você executa normalmente. Atualmente. Se você não quiser trabalhar importando. Apesar que eu acho bem simples. Não tem muito o que o cara desenvolver. Mas você não conhece todos os elementos. E não quer olhar a documentação. Tem um projeto que está sendo desenvolvido. Chamado Kiv Design. Está no GitHub. Que ele te provém. Você pode tanto baixar no computador. Como você pode ter uma app. Já do Kiv. Desse Kiv Design. Para você conhecer o IDETS. Então você pode clicar. Por exemplo. Sei lá. No Label. No Button. Entre Layout. E ele mostra o código. E as opções. E como você executa. Inclusive com exemplos. Aqui ele vai passando um videozinho. Mostrando como é que você adiciona. Outros elementos dentro do IDETS. Por exemplo. Certo. Agora como é que eu compilo para Android. Sinceramente é bem chato. Eu só consegui fazer uma vez. Depois dei uns problemas lá. Com o SDK do Java. Basicamente o que você quer que você precisa. De uma distribuição aqui no Linux. De preferência. Java. Python 2.7. Porque ele não roda ainda no Python 3. O Ginger. Que é o Engine Template. Feito pela Pucor. Que desenvolve o Flash. Com o Micro Framework. E o SDK do Android. Além do Apache End. Aí depois disso. Aqui tem o link. Tem também no site oficial. Mostrando como é que faz isso. Você tem que criar. Colocar para o Python Path. O SDK do Android. E aqui tem o link do guia de instalação. Aí depois disso. Você tem que usar o Distribute. Tem os scripts já prontos. Você baixa um script do Python for Android. E ele tem um guiazinho lá. Tem os scripts em Shell Script. Para poder criar o APK. Ele gera o APK. Já pronta. Pronto. Tem uma dica mesmo. Tem uma máquina virtual já pronta. Para isso. Então você pode criar o APK. Para o Android. Como você pode também fazer para o iOS. Basta pegar o SDK lá do Mac. E criar o aplicativo. A partir daí você pode disponibilizar. Na Play Store. Na Apple Store. Entre outros. Certo. Mas eu não quero gerar nativo. Eu quero rodar diretamente no Python. No meu Android. No meu iOS. O que for. Um projeto bem interessante. Tem uma aplicação chamada Kiwi. Para você rodar. Já como uma app do Android. Do Mac também. E uma outra alternativa é o QPython. O QPython ele roda até Django. Roda Pi, o Pygame. Entre outros. E eles portaram o Kiwi. Diretamente para o QPython. Então você consegue instalar. Esse Kiwi é bem interessante. Porque ele tem um PyPy. Que tem alguns pacotes que ele conseguiram portar. Então você executa. Aqui eu coloquei a aplicação nativa. Meu celular um pouco lento. Mas esse Pong. Basicamente só copiei para o cartão. Coloquei dentro do diretório de projetos do QPython. Ops. Peguei o errado. É bem simples. Pronto. Aqui está o joguinho. Multitalk. E eu consegui portar normalmente. Então é inclusive o QPython ele aceita SQLite. Você pode desenvolver alguma aplicação utilizando o Python. Já pegando o SQLite. E poder rodar o Kiwi. Diretamente na plataforma. Então é isso. É isso que eu teria falado para vocês. Foi uma palestra bem iniciante. Bem básica. Desde já. Obrigado a todos. E tem alguma pergunta? Dúvidas? Tem. Tem os exemplos inclusive no Kiwi.org. Ele tem as aplicações já multitalk. Bem interessante. Vocês podem baixar o código fonte. Inclusive tem os APK. Tem os jogos já. Rodando também. Diretamente no Android. Eles fizeram inclusive. Tem uma aplicação. Que é. Para você pedir. Fazer pedido num bar. Você escolhe lá o produto. Rodando também. Já tem o exemplo. Código fonte. Você pode dar uma olhadinha. Não tem muitas aplicações. E um conselho que eu dou. Tipo. Para jogos é bem interessante. Para algumas aplicações. Não específicas. Também é interessante. Mas para algo muito genérico. Pode ser que o Kiwi não te atenda. Porque ele dá alguns problemas. Para pegar o GPS. Pegar a câmera. O pessoal está começando. Está desenvolvendo. Tem um desenvolvimento muito ativo. Tem vários desenvolvedores. A comunidade está ajudando. Como eu tinha falado. A Raspberry Pi. Também está investindo no Kiwi. E outros também. Da Python. E eles estão. Tentando melhorar isso. Para poder dar um suporte melhor. E você conseguir pegar todos os recursos nativos. Do dispositivo. Mais alguma? Roda. Roda. Tranquilo. Você pode exportar. Normalmente. Inclusive. Na documentação do Kiwi. Ele mostra como é que você faz isso. Depois que ele gera o APK. Você joga lá a chave. Normalmente. Você roda a aplicação. Como se fosse uma aplicação. Java nativo. Sem nenhum tipo de problema. Está aí uma mágica. que eu não sei. Eu também não sei. Eu também não sei. Pelo que eu entendi. Por ele querer requisitar o SDK do Android. Ele deve gerar algum código. Java. Algo relativo em C. Que faz referência lá. Que ele consegue acessar o dispositivo interno. Que ele não faz em Python. E faz uma camada como Titânio. Como. Sei lá. Phone Gap. É. O Python for Android. Pronto. Ele não é uma abstração. Que você roda e mula em cima do Java. Ele cria algo meio que nativo. E não sei se realmente é nativo. Ou não. Justamente. Também não sei. Mas é interessante. Aí como ele tinha falado. Ele roda diretamente na GP. No. Com o OpenGL. Se. Aproveitando o GPU. Do. 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 Então é bem interessante. Mais alguma pergunta? Então. Obrigado a todos.